E aí Foi mal, cara. Vou marcar o B. Ficar meio aqui. Ficar meio. Fica com varanda. Onde é meu? O fundo é teu, né? E eu acho que ele é B. Dois bagulho B. Dois bagulho. Eita, varanda. Varanda invertida tinha um. Fui ruxar que ele é um trouxa no B. Pulou ali na água, viu? Pulou na água. Vai entrar agora. Vai ser B, velho. Boa, Leandro. Boa. Entrou já na água. Pegou a C4 e voltou. Eu é um trouxa mesmo. Voltou, voltou. Fica aí, Pedro. Qualquer coisa eu te aviso. Vou olhar o meio aqui. Fica no ar, Novak. Vem lá. Boa. Matou, matou já. Varanda. Varanda. Entrou. Ah, não. Foi pro fundo A. Foi pro fundo A. Foi pro fundo A. Olha a bomba. Tá indo bem. Foi pro fundo A. Vai pro meio lá, Pedro. Vai pras costas dele lá. Oi, Márcia. Galinha, galinha. Galinha. Grava, galinha. Ai, meu Deus. Ai, sai, 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 sai. Tá roxando aí, galho? Não, tá lá no carneiro. Granada de fumaça. Cara, que barra que eu tô enferruzado. Tanto tempo que eu não jogo com essa barra aqui, velho. Voltou, viu? Voltou, eu acho. E... E o foda é que ele tem a super. Boa. Toma. 33. Que bala. E o foda é que o Lennon ainda tem a super. Passamos, vamos lá. Tem mais um? Tem dois lá. Não sei se vai voltar, né? Tomou só uma balita. Tacou a granada. Os caras só matam ele. Depois eu percebi que esse Beto eu não vou jogar bem. Tem um no meio. Arrita, mano. Pulou varanda. Pulou varanda e varanda invertida tem. Olha a bomba. Tô saindo no B, né? Não vai pro A que eu sinto no meio. Carneiro tem um, né? Carneiro, tem um carneiro. Cuidado aí, tô dando varanda. Eles vão entrar varanda. Tem dois aí na porta. Vai pras costas lá, Pedro, de novo. Granada de fumaça. As costas dele lá, pra ele não voltar. Eita, joa. Ah, não. Foi mal, foi mal. Pensei que era, foi 91 da Harun. Da cara não, meu. Só marcar, só marcar. Boa. Fazia muito tempo que eu não jogava de Barret. Chegou a hora, bomba de fumaça. A hora que esse macete vai jogar direto. Ah, Barret é melhor, né? Granada de fumaça. Tá um flash B. É B, vai ser B. É B, é B. Caiu do A pro meio. Boa. Isso aí, cara. Boa. Peguei a vagabundinha. Eu ia pegar ela. Voltaram, voltaram. 79, 79 base. Base, base. Eles voltaram, jogaram tudo aí. Voltaram. Não, só tem um na base. O outro deve estar água. Yaku, base aí, 79. Ah, tá aqui dentro, Leo. Trocou pro machado. Ele deu uma cara ali, Leo, Tom. Boa. Tá aqui dentro, velho. Marca as costas, Marca as costas aí. Ei, viado. Tá aí. 31, 31. Boa. Que isso, jovem? Brincadeira sem graça. Esse aí que a gente quer ganhar hoje. Ô, se passar varanda, avisa, viu? Grande outro cloma. Tá, tá, tá. Granada de fumaça. Tô marcando o meio aqui. Opa. Varanda. Onde vai, gente? Varanda é um. Não, não. Acho que vão ruxar pra cima de mim aqui no meio. Varanda de mentira. 60. 60, Haru. Tem, 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 tem outro varanda. Tem outro varanda. Tem dois. Tem dois varanda. Entrou já, varanda. Olha, tá a porta do meio aí, ó. Marca aí, marca aí, vai entrar. Dá cara não, dá cara não. Você tá aqui, não. Boa. Caralho, errei enviado. Errei enviando. Errou muito tiro. Tu viu? Eu tava em cima do cara, vira aí. Tem um varanda em fundo ar. Um varanda em fundo ar. Boa. Boa, viado. C4. Varanda, varanda. Ah, varanda. Varanda. C4 tá do lado do trem ali. Tá atrás do trem. Tá aí, ó. Carregou. Tá atrás do trem. Fica de campeão, fica de campeão. Fica abaixo aí. Não, 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 não. Não, não, não. É bom, hein, velho. Aí. Esse, viado. Ah, pera. Era pra tu jogado a granada, não. Era teu. Era pra tu ficar parado. Por isso que eu toquei. Chegou a hora, Global Risk. Era pra ficar bonito. Oh, derrei. Tem ninguém B. Ninguém B. Aí tem, 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 tem. Aí eu vou já pra cima. Do cabrão. Aí errei. 2B. 2 na água. 2 na água. Olha a bomba. Conec B. Conec B. Caralho, morro. Entrou, entrou na água aí, Pedro. Entrou da água. Ponte B. Tem, tá na água, tá na água, tá na água. Já entrou. Já entrou. Pelo menos um já entrou. Peguei ele, Novak. Eita, Novak. Eita, Novak. 84, mano. Meu Deus. Entrou, entrou. Ela entrou, ela entrou, Pedro. Ela entrou. Ela entrou. O cara tá jogatando. Pega a segunda coisa dela. É, eu ia dizer. Caralho. Isso, irmão. 89, já. 209. 3 a 0. Pegamos dois rounds de besta aí. Bora, bora. Ganhar, ganhar. Com bagaça aí. Eles jogam de sniper lá não, né? Não, não tem. Eu acho que vai ser B de novo. Vai ser. Tem varada invertida. É daqui. Tem uma puta. Tô com... 18 THP. Ok, sai. Tô jogando. Tô jogando. Caralho, o Iago tá todo travado. Onde, onde, onde? Fundou, fundou. Dois fundou, dois fundou. Tá roxando. Tô jogando, cara. Ô, Iago. Caralho, que bala, mano. Tô jogando, tô jogando. Marca aí, marca aí. Acho que vai ter B, hein. Pois é, tem ninguém no B aqui. Tô na varanda, velho. Tudo? Dois? Ah, velho. Tem um só. O outro, eu acho que tá no B. Ah, avançou a varanda, avançou a varanda. Voltou. Vai no corredor da varanda. Iago caminhado, Iago caminhado. Olha isso aí. Boa. Calma aí, mãe. Tô jogando. Manda pra mim dar uma hora de caneco. Ah, mãe. Tô de férias. Tô de férias. Amanhã é meu aniversário. Chiu, chiu, chiu. Amanhã é meu aniversário. Posso fazer o que eu quiser. Tá aqui, eu acho. Pô, me bolachar com o sol. Ei, bolachiro. Ah, ele tá na varanda. Plantando, plantando, plantando. Bomba na área ativa. Ele plantou pra... Ele plantou pra varanda. Atira, não atira, não se entrega. Não atira, não atira. Ele já me ouviu, cara. Vai de pistola. Ele passou? Vai de pistola. Passou, passou, passou. Ele não tem smoke. Ela cai no teu pé, velho. Ela cai no teu pé, Lennon. Aperta o esco, Lennon. É defuso. Ele vai segurar o tempo, Lennon. Ah, era. A porra do chute dessa baitola, velho. Ah, olha o chute dela. Tem que virar a vassalha dela, velho. Três rounds de dados, velho. Caralho. Cê gosta de dar, hein? Cês gosta de dar, hein? Agora é que eu comecei a matar. Cê viu a bala ali? Não vai aqui no fundo, lá. Pula um pro fundo A, dois. Parece que eu vou dar aí, parece que eu vou dar aí, ô Yuri. Dois fundo A. Yuri? Ah, Yuri. Boa. Pegou de onde? Pegou quem? Da varanda, velho. Tava aí, pôr varanda. Dois fundo A, cara. Tem ninguém marcando no A? Eu. Olha a bomba! Olha a varanda da varanda. Ah, errei, cara. Lá no carneiro. Boa noite. Boa noite. Carneiro lá. Boa noite. Calma, cara. Nós tá jogando. Foda-se. Boa noite, cara. Pô. Cala a boca. Ah. Pra que tirar a voz, cara? Vou dar um banho nesse fim. Ah, não te levou, não. Oi, Yuri. Na cara não, na cara não. É o Yuri. Ah, parou. Cara, fica quieto. Se não, se não, vou comer seu cu. Vamos lá, Yuri? Fica quieto e tô puxando. O seu canal foi editado. Tá falando A, cara. O seu canal foi editado. Opa. Onde foi esse flash? Não foi meio? Caralho! Vai, vai. Cai pro A, cai pro A1. Cai um pro A. Vai ser A. Caralho, mano. Vai, gente. Toma a virada minha. Tudo dentro do bombe. Tudo dentro do bombe. Baixa a mira, viado. 83 e 33. 83 do Luiz Benício e o 83 do PEC. Tem dois dentro do bombe e um na direita de Alba, que é raro, né? Aí, ó. Pega ela aí, já era. Caralho, 4x3, velho. Que virada, mano. Três asos, velho. Quatro rounds, velho. Quatro rounds que a gente não der. A vitória é nossa. Tendo aqui. Tocou o B lá. Olha a bomba! Passou um aqui já. Aqui aonde? Tem dois fundar, eu acho. Três. Voltou pro meio, um. Tô ligado, tô vindo espaço. Boa. Esses aí eu acho que tá um base. Boa, cara. Afundar, afundar, afundar. Puxou? Tá avançando fundar, avançando fundar. Tá marcando esporte. Tá marcando esporte. Se liga aí, Miki, na costa. Se liga aí. Eu, cara. Ele tá avançando. Vai, dá uma vacina, vai. Tá avançando, vai. Caralho, que vacino, Vian. Pega a costa aí, cara. Vai correndo, vai correndo. Ele tá aí, não vai. Tá voltando pra tu. Boa. Se liga. Ganha esse round aí agora, velho. Vai, ganha esse round. Pera aí. Pera lá, pega lá lá. Esse sum é muito ruim, mano. É um frag dele. Você tem um daquilo na varanda. Passou fundo A. Pode ir. Granada de fumaça. Passou dois. Atacando flecha aí, caralho. Ah, quatro fundo A. Quatro fundo A, dois voltaram. Abandono em B, hein. Não, não. Voltaram, Pedro. Voltaram. Bomba de fumaça. Granada. Não tá ruxando não. Granada. Tô ficando bem. Olha só, não tô enxergando nada. Mas tudo bem. Tem ninguém fundo A. Tô vendo o carneirinho em T&T ali. Ah, caralho. Dois. Fundo A. Ruxou um. E o outro tá lá no carneiro. Um ruxou e o outro tá no carneiro. Ruxando os dois. Ai, sim. Nossa, ó. Ó, 93 desse Luiz do início. Um varanda, um varanda. Um varanda e outro varanda divertido. Varanda, Pedro. Vai pegar tuas costas, Pedro. Olha a bomba. Caralho. Tá em janela, eu acho. É, tem que tomar cuidado da janela também. O moleque tá... Só gastando bem. Zé, louco. Zé, louco gamer. Sertão beta? Tá. Aham, tá. A bomba foi ativada. Tá zona de raizinha. Tô jogando. E o Ruxo. Boa. Outra. Valeu. Ah, valeu. Tá bom, valeu. E onde? Foda, viu? Essa vai sair pelo cu. Novinha. Ruxa B, Ruxa B, Ruxa B, Ruxa B. Vai A agora, né? Vai A, vai A, vai A. Já era. Ninguém dominou o fundo, velho. Ah, já era do outro lado agora. Ó, já cara granada, já. Vamos, gente. Ruxa não. Ruxa, não. Ruxa não. Ah, 52, velho. Tô com 12 de HP. Snipe aí. Alguém tem pra me dar? Opa. Tô com 12 de HP. Ó, tem nas duas caixas. Eu dou as caixas à base dele. Peraí. Moca essa bomba. Moca essa bomba. Moca essa bomba. Moca essa bomba. Tá aí, rushando aí. Aí, atrás do trem. Ah, atrás do trem, cara. Me ajuda. Boa. 28 só. Ah, eu acredito que eu errei. Foi mal, mano. Tá embaixo. Embaixo da varanda. Embaixo da varanda. Puxou. Escada, 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 escada. Escada. Pula em cima dele aí, ó. Cadê? Aí. Boa. Viu? Lagou o CF ou foi? Dá a volta ou dá a volta? Tá embaixo, eu acho. Não sei se foi o lag que fez barulho. Car... Vai ser 6x4. Alar, enemy. Ai, ai, ai. Come aí. Eu vi. Eu nem vi. Agora deu ruim. Agora deu ruim. 9 de HP, ele sabe que tu tá aí. Ele sabe que tu tá só uma merda. Ele vai esperar plantar. É, né, burro? Planta, planta, planta. 10 segundos. Planta e fica na janela. Planta e fica na janela. A bomba foi plantada na área A. Sabia que ele ia descer aí. O Hs. Tá em cima da C4 já. C4. Tá ligado. Tá ligado. Vai, 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 vai. Tá segurando dela. A bomba. Ah, minhado. 96, velho. Valeu, valeu. Tá bom. Vamos B, vamos B. Vamos B, rush a beijão. Vamos ganhar essa porra, caralho. Granada de fumaça. Olha a bomba. Aí, olha lá na porta. Vai lá. Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Tem um meio e um porta. Sei lá, vai lá, rush a lá. Olha. Tá aí, velho. Eu tô aí embaixo já. Tem mais um. Olha essa garota vai pra um... Garota cagada desentendo. Venha nela. Vai, me dá coveio aí, ó. Vamos lá, né? Boa. Nossa, eu tirei, tirei. Olha essa rara, velho. Perdi aquele errado. Agora tenho que ganhar dois, né, velho? Ganhar todos já era. VG. Granada de fumaça. Puxa aí, puxa aí, puxa aí, puxa aí. Tem um lá na base deles, lá. Me pulo lá, tem? Boa, filho da puta. Boa, novato. Peguei. Peguei lá, varanda. Cuidado, cuidado que esse insumo que ele ia dar. Ele vai tá, vai tá meado duas caixas na base dele. Janela, janela. Tô cego, tô cego, tô cego. Também, mas eu tenho pra cima. Plantado, planta, planta. Portão, portão, portão do D. Portão do D. Eu tô meado, eu tô meado, eu tô meado. Oitenta, oitenta, oitenta. Meio, meio, né, vai vendo o meio, vai vendo o meio. Vai embaixo, embaixo da varanda. Missão bem sucedida. Aqui é o OPS. Oitenta deles. Tá bom, velho. Não perdi nada, já ganhei dois rounds. Granada de fumaça. Vai entrar a varanda aí, que a gente vai entrar fundo alto aqui. Ó, mirada atrás do trem lá. Pega da varanda. Bota a cara não, velho. Bota a cara não, velho. Desceu já. Desceu já da varanda. Vem, vem, vem. Tá embaixo da varanda. Tá embaixo da varanda. É meio, meio, tá meio. Tem trem, tem trem. Pegou do trem? Tá meio, tá. Pegou, pegou. Tá meio, tá meio. Planta, plata, plata. Planta, tá meio. Vai, Algo, desce daí, Algo. Desce, desce, desce. Desce. A bomba foi ativada na ar. Vai lá. É o mesmo lugar que eu matei ele, velho. É o mesmo lugar que eu matei ele no tráudio. Missão bem, você tem que ganhar o preço. É isso aí. Vamos ver, vamos ver. O XAB que me puxa. Olha o Silva, viado. Olha o Silva. Aperta a entrada aí, velho. Eu vi. Granada de fumaça. Quem é esse Silva? Não sei. Eu sei que ele ganha do Bota MP5. Puxa lá, puxa lá, puxa lá. Que o outro tá aqui olhando. Encoste aí, Algo. Encoste aí. Encoste aí, Algo. Encoste aí. Boa. Caralho, tirei nada da porta no meio. Tô cego, velho. Foi pra janela, foi pra janela. Boa, velho. Xiii, atropelando. Ele tá 6. Puxar o B de novo, bora. Não, vamos fazer assim, cara. Vamos puxar aqui, joga tudo ali e cai no meio. Cai pro meio. Granada de fumaça. Vamos avisar pra todo mundo que é... Vamos avisar pra todo mundo que é... Vamos avisar pra todo mundo que é pra cá. Já tem aqui, hein. Continua, continua o B, continua o B. Ui. Boa. Ui. Entra o B. Cai pro B. Cai pro B. Cai pro B. Nossa base, nossa base. Na frente da nossa base. Planta, 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 planta. Na frente da nossa base. Vou trocar com ele. A bomba foi ativada na B. Quem que tava cagando no sangue é o Novak, né? Eu sou o Novak, mas eu conheço. Pá, num banho. Não, mas Yuri... Yuri é o pior. 83, 83. Ponte, ponte, ponte. Ponte, 83. Ponte, 83. Toma, granada! Meu Deus, outros te matando. O outro tirou 60 de HP, velho. Mentira! O outro tirou 40 de HP sozinho, na granada. Acabou a brincadeira! Segura o rush, seus filhos da punta. O Lula vai, o Lula vai, o Lula vai. Fica aí, né? Não, pra morrer do meio. É um piruete. Repara, esses paranauê loucos do Lula, né? Caralho. Aqui, 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 aqui. A facada, a facada. Vai ser na facada. Granada de fumaça! Ah! Eu já pensei, moleque, que fosse tu, velho. Minha moral. Ela veio rushando feito dois, mano. Sabia. Onde? Fundar? Morreu. Morre, irmã, morre. Não mata não, deixa pra mim. É, mais um vídeo pro canal, hein? Parabéns pra você!